Eu acho que eu não mostrei pra vocês um lírio da paz que eu ganhei da minha prima Cristiane, eu não lembro se eu mostrei. Mas assim, eu já fiz de tudo com esse lírio da paz. Ele era bem maior, eu replantei, dividi em dois vasos, inclusive vou até mostrar pra vocês o outro vaso que eu dividi. E ele tinha dado uma reagida, tinha ficado com as folhas bonitas, mas olha só, gente, eu não sei o que que é isso. Fica com as folhas caídas, murchinha. Alguém sabe me dizer o que que eu faço pra ele reagir? Olha só, parece que tá morto e eu sei que não tá morto, porque olha só, essa folhinha nova, então significa que tá tudo bem, né, com essa planta. Mas eu não quero essa planta assim, eu quero que ela reaja, ela é tão linda. Eu vejo essa plantinha assim na casa dos outros, tão bonita, tão viva, com flor. Olha aqui! Coitada, gente! Não, tem alguma coisa errada com ela e eu quero descobrir antes de perder essa planta, não posso perder. Ela tá bem estranha, olha. Gente, me ajuda, me dá alguma dica pra eu poder fazer pra ela reagir, que do jeito que tá, eu sei que ela não tá feliz. Eu já coloquei ela meia sombra, já coloquei ela totalmente na sombra, eu já tentei colocar ela no sol e ela tá sempre do mesmo jeito. Já coloquei aquele adubo NPK, 4, 14, 8, né? Acho que é isso mesmo. Eu já coloquei e ela não reagiu. Eu coloquei ele numa solução misturada com água. Eu acho que vou preparar ele, as bolinhas mesmo, e colocar em volta assim do vaso pra ver se ele reage, porque tá bonito não, né, gente? Olha isso, que tristeza. Tá bem pra baixo. Deixa nos comentários aí o que que vocês acham que eu devo fazer com esse lírio da paz, tá bom? Esse aqui tava plantado junto com aquele lá, naquele mesmo vaso, eu achei que tava muito apertadinho e resolvi mudar de vaso, pra um vaso diferente. diferente. E eu acho que ele tá gostando, porque olha só, tá com uma folhinha nova, tem mais folhinhas aqui, ó, tem mais uma aqui. Novinha também. E tá aí bem pezinha, tá vendo? Tá bem diferente daquele lá. Então, problema é com aquele lá. Vou esperar uma posição de vocês, viu? Pra vocês me falarem o que que eu devo fazer com esse lírio da paz. Um beijo.